Deus vai providenciar tudo o que você precisa. Eu sei que às vezes nós estamos olhando para um lado e para o outro e percebemos que aquilo que nós precisamos simplesmente está longe do alcance das nossas mãos, não é? A gente olha e entende que não importa o quanto venhamos a nos esforçar. Parece que aquilo que nós precisamos nunca vai chegar. Parece que aquilo que nós necessitamos nunca virá. Porém, Deus te trouxe até aqui agora para dizer a quieta o teu coração. Eu faço aquilo que é para você chegar na palma da sua mão. Se preciso for, até ordem eu darei. Se preciso for, até rota eu vou mudar, diz o Senhor para o teu coração. Tem gente que vai receber rota nova. Tem gente que vai receber da parte de Deus. Ordenança. Sabe para quê? Para te abençoar. Levanta aí a tua mão que eu quero declarar. E se você tomar posse dessa palavra, você declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus manda falar para você aqui agora que aquilo que é para chegar nas tuas mãos, que aquilo que é para ser teu, papai está dizendo que já está dando ordem, já está fazendo com que aquilo que é para chegar até você chegue nas suas mãos. Deus manda falar para você nessa hora. Aquieta o teu coração. Tem alguém que há poucos minutos atrás estava muito preocupado porque você estava avaliando algumas coisas e estava dizendo o que eu tenho não será o bastante. O que eu preciso é mais do que isso que está nas minhas mãos. Não é desta maneira? Pois aquieta a tua alma porque Deus está entrando com providência. Eu sei que há momentos que é só você e Deus aí. Eu sei que não tem uma mão que se estenda sobre a tua vida. Eu sei que quem bate na tua porta, por vezes, está só procurando receber. Não é desse jeito? Quando precisa, liga para você. Quando necessita, bate na tua porta. Mas quando você está precisando de algo, simplesmente alguém vira as costas para ti. Simplesmente alguém ignora a tua necessidade neste lugar. Porém, Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer, aquieta o teu coração. Porque onde você tem sentido uma necessidade e até quem poderia te ajudar não tem feito, Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai ser canal de bênção na tua vida. Eu vejo Deus trazendo alguém para a tua história. E Deus manda dizer que essa pessoa te abençoará. Você crê? Então recebe. Toma posse aí. Se você crê, declara aí nos comentários. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu tomo posse. Eu sei que às vezes o nosso coração está entristecido. Porque nós queremos uma providência. E sabe o que é pior? Quem está ao nosso redor não entende a nossa necessidade. Quem está ao nosso redor não percebe o que nós precisamos. Talvez você está aí se sentindo tão mal compreendido. Talvez você está aí agora se sentindo tão mal compreendido. Que tem hora que você diz, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso do teu socorro. E eu preciso da tua ajuda. Porque sem a tua ajuda, Deus, eu não irei conseguir. Talvez foi isso que você disse para Deus. Talvez foi isso aí que você disse para o Senhor. E Deus manda falar para você aqui agora. Que no coração de alguém ele já tocou. E essa pessoa será um grande canal de bênção para você. Declara, eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Olha o que diz aqui a palavra de Deus para o nosso coração no segundo livro de Reis. Capítulo de número 4. Versículo de número 10. Aqui uma mulher estava, queridos, observando a vida de um profeta. E ela percebeu que por muitas vezes ele ia à sua cidade. Mas não tinha onde ficar. Ela percebeu a necessidade do profeta. E a Bíblia diz que conversando com o seu esposo. Ela decidiu preparar-lhe um lugar. Um lugar para que ele pudesse se recolher. Um lugar para onde ele pudesse ir e descansar. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Talvez você tenha dito para Deus. Deus, eu estou me sentindo tão mal compreendido. As pessoas que estão ao meu redor não têm entendido as minhas necessidades. E o que mais te machuca é que você busca entender a necessidade daqueles que te cercam. Só que a recíproca não é verdadeira. Só que de repente o que você está fazendo não é uma via de mão dupla. Você está entendendo? Só é de você para lá. Mas não vem de lá para você. Isso te machuca. Você se preocupa com alguém, alguém não se preocupa contigo. Você ajuda alguém, alguém não te ajuda. E Deus manda falar para você aqui agora. Eu vou mostrar que das tuas necessidades eu sei cuidar. Eu vou mostrar que quando eu dou ordem, alguém vai ter que contigo se preocupar. Se preocupar, alguém a mandado do Senhor será canal de bênção. Papai está falando assim para você descansar o teu coração. Porque a necessidade que você está tendo, Deus suprirá. E Deus vai usar alguém. Deus vai usar a mão de alguém. A intenção de alguém. O posicionamento de alguém. O caráter de alguém. Deus vai usar algo em alguém que será uma bênção para a tua vida. Você está entendendo? Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Se é para você, declara essa palavra para mim. Declara essa palavra para mim. Eu quero declarar sobre você. Você não ficará em necessidade. Você não ficará desamparado. Você não ficará mal compreendido. Porque Deus suprirá tudo aquilo que você precisa. Deus suprirá. Eu quero declarar. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui agora. Suprimento. Providência de Deus. Por intermédio de alguém que Deus colocará na tua caminhada. Que Deus colocará na tua trajetória. E que verdadeiramente será um canal de bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você crê na palavra. Recebe aí o decreto do outro lado em nome de Jesus. Então amém. E amém. Glórias a Deus. Queridos. Olha só. Deixa a curtida. Tá bom? Compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E você vai ser o canal de bênção. Então deixa Deus te usar. Que Papai do Céu te abençoe. Fique na paz de Cristo. Amém.